O que o Chaves tentava ensinar dentro dos textos? O que o Roberto tentava colocar? As coisas que você lembra, que ele tentava colocar dentro dos textos ou das disquetes ali, como... como posso dizer, cara? Porra, cara, como se fosse uma coisa da sociedade em si, na época, me fugiu a palavra. Tipo uma responsabilidade social de passar amanhã, né? Isso, exatamente. O que o Chaves tentava ensinar dentro dos textos? O que o Roberto tentava colocar? O que o Chaves tentava ensinar? O que o Chaves tentava ensinar dentro dos textos? O que o Roberto tentava colocar? As coisas que você lembra, que ele tentava colocar dentro dos textos ou das disquetes ali, como... como posso dizer, cara? Porra, cara, como se fosse uma coisa da sociedade em si, na época, me fugiu a palavra. Tipo uma responsabilidade social de passar amanhã, né? Isso, exatamente. Ah, sim. A mensagem. Ah, cara, tem... o que a gente percebe muito disso é... o da Cruz Vermelha é muito importante, porque a Cruz Vermelha realmente era uma campanha ali que ele fazia, né? Sim. No final, chegava no final do episódio, ah, vamos todos ajudar a Cruz Vermelha, um dia todos podemos precisar, tem isso daí. E tem muitas pequenas morais, porque se você for ver essas morais que tem, por exemplo, casa da bruxa, chegar no final, não devemos julgar ninguém pela aparência, tem essa referência muito grande de você não fazer esse tipo de coisa. Mas o que acontece? O Chaves começa a ter esse tipo de coisa um pouco mais pra frente, 75, que o seriado realmente já tava... ali era sucesso. Ali ele entendeu que o público infantil tava comprando muita ideia. E que ele é influenciador. E que ele influenciava demais. Exato. Então aí ele colocou, o Colombo, ele só coloca esse tipo de coisa. Você tem o banho do Chaves, você tem aquela moral no final, porque o professor Jafáres molha o Chaves, lembra? Tendo o barril, todo mundo quer molhar o Chaves. Na hora que ele não queria mais, né? Isso. Dar banho no... O professor vai lá e molha ele, ele levando e fala assim, agora, olha como é bom tomar banho, tô tomando banho todos os dias. Reivindicação salarial pro Chaves no restaurante, que a dona Neves vai lá brigar, né? Com as placas, lembra? É, verdade. Uma torta pra Jaininho. Muito bom. Eu lembro todas, velho. Esse episódio é muito bom, cara. Eu adoro.